o salve pessoal belezinha pp de genária para falar com vocês sobre feito e não já abriu quatro uma questão tranquilo para que vocês estejam bem sejam sempre muito bem-vindos esse canal aqui mesmo quem não é seguidor tá vendo esse vídeo e você está participando do canal que é a casa de vocês também beleza é obrigado pela presença de coração mesmo tamo junto e aqui vamos lá bater um papo aí rápido tentar falar tudo que eu quero falar aqui em 10 minutinhos tá bom bom é tá surgindo a polêmica aí né veio de fora veio da gringa digamos para o Brasil alguns criadores de conteúdo do Brasil adotaram aí a ideia não sei porquê sinceramente eu não sei porquê porque já foi dito mostrado que é o jogo Diablo 4 não vai ser peito em né é as outras coisas que vão influenciar os Buffs digamos e vão influenciar no jogo é o gratuito o player gratuito ele tem exatamente os mesmos bônus do player pago digamos o que e aí enfim cara o que que é o player pago né e é o player pago vai ser aquele cara que ele vai desbloquear XP então aqui na tela vocês estão vendo aqui uma imagem revelada do dia do da Live dos Deves né eles falaram sobre a parte temporada então aqui embaixo você tá vendo aqui até o nível 20 e aí você tá vendo ali o nível 11 era uma aparência que ele não é item Ok não é item isso aqui é o aparência aparência de um machado aparência de um um capacete por exemplo tá bom aqui tem mais uma aparência esse nível 14 aqui que eu fiquei meio ressabiado porque isso aqui tá com cara de ser é eu esqueci o nome agora do item urbulus lá com o bruxo enfim quando você completa um evento ou dropa do baúzinho ali umas moedinhas é para você comprar os itens lendários ou sortear no caso né então cara se for isso aqui é falta de criatividade de repente esse item 14 aqui é mas mesmo que for mano isso aqui não vai influenciar bosta nenhuma no jogo porque primeiro que o parte de temporada de uma temporada para outra reseta tudo né então imagina você investir o seu dinheiro para ter vantagem digamos e aí tudo que você investir vai ser apagado na parte da próxima temporada então só isso aí já faz o jogo não ser peito em tá ligado você vai começar com o personagem de tudo do zero tudo que você fez na temporada passada vai ser apagado então imagina você comprou alguma coisa que você não vai ter na próxima temporada aonde que você tá ganhando nesse exato momento em lugar você não você não tá ganhando nada é então o que que vai fazer e realmente influenciar aqui no parte de temporada é nós vamos ganhar cinzas essas cinzas vão ser usadas para pagar digamos esses bônus aqui né então nós vamos ter bônus xp bônus de ganho de dinheiro bônus de chance de vir material raro no jogo e bônus que que é isso aqui de tempo de que é um elixir né a gente usa umas poções e não sei se vocês usaram essas poções aqui durante a gameplay do server slum do beta enfim a gente completava umas quest secundárias ganhavam as por e ganha e ganha poções então eu indico muito que vocês façam as quest secundárias porque no futuro do jogo no endgame do jogo vai fazer muita diferença tenho certeza disso ouve o que eu tô falando tenho certeza eu tenho certeza porque eu tenho certeza por exemplo tem alguns elixires né que vão dar um ganho de xp de cinquenta por cento por exemplo em 30 você vai ter um ganho de xp cinquenta por cento em trinta minutos durante trinta minutos você vai ganhar cinquenta por cento a mais de xp sim tem as poçõezinhas que você vai ganhar o jogo que fazem isso você pode não ter visto isso na beta mas teve né do server slum também teve é então você podia fazer quais secundárias ganhar essas poções para você opar pegar nível rápido é foi uma das coisas que eu fiz inclusive e então esse aqui o quarto bônus aqui é um bônus urni off prolongue né é para você prolongar o tempo do elixir muito bom muito bom no endgame vai 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 ser útil para caramba tá bom esse top secret aqui eles borraram porque vai ter mais alguma coisa aqui né deixaram de segredo digamos é mas isso aqui para você aumentar o nível desses bônus aqui você vai usar cinzas e essas cinzas aqui elas são free tá free moçada pelo amor de deus é free é gratuito tá mesmo para quem não comprar o passe premium mesmo para quem não comprar o passe premium cara o que é o que é o passe premium o passe premium ele vai dar direito de você resgatar skin emotizinho é isso tá ligado esses cadeados aqui ó é isso e mudou o cara dançando aqui mano tá vendo o cara dançando aqui ó é você vai desbloquear tipo mensagem para você tá mandando é isso cara tá ligado é aparência de item e tem um montezinho mensagem essas coisas interações dentro do jogo tá só esse item 14 aqui que eu fiquei meio com o pé atrás com ele mas é uma moedinha é uma moedinha aqui mesmo que ele dê essa moedinha aqui para o pessoal que não que é free isso aqui é totalmente irrelevante porque é um itemzinho que você vai pegar em evento no jogo e você vai trocar no npc lá e não vai vir bosta nenhuma para você porque cara o server slam e foi a versão gold do jogo é eu cheguei a juntar 500 moedinhas e lá e trocar e não veio nenhum lendário então tipo isso aqui não é um benefício eu acho que podia ter inclusive ser inclusive outra aparência aqui do que essa aposta dessa moedinha aqui tá ligado então é os as coisas que serão relevantes no jogo que são as cinzas por exemplo elas são gratuitas para todos beleza para todos e para você resgatar você tem que pegar nível tá nível do personagem então vamos lá você vai ter que ocupar duas coisas quando duas você vai ter que ocupar duas coisas quando começar o jogo esse e começar aí o passo de batalha tá bom não confunda parte de temporada não confunda temporada do jogo com passe de batalha tá bom beleza não confundo nisso é porque o passo de batalha são as coisas que você tem que fazer dentro do jogo e a temporada é o período ali onde você vai ter que fazer isso então não sou a mesma coisa estão interligados para não sou a mesma coisa então você tem aí os níveis aqui no caso na tela até o nível 20 e todo mundo começa nível um certo não é todo mundo começa nível um ligou aqui meu controle todo mundo começa nível um ok então isso aqui igual para todo mundo mesmo o cara que comprou o passo de batalha premium que ele vai ter até o nível 20 desbloqueado ele não pode resgatar nada enquanto ele não passar de nível ai cara isso chega a ser cansativo ó vamos aqui junto com vocês não sai desse vídeo vem cá nessa tela aqui ele tá mostrando e aqui que eu vou mostrar para vocês no diabo três tá que isso aqui é um dos elementos das coisas que continuaram por exemplo é aqui em cima nós temos aqui os níveis os capítulos tá capítulo 1 2 3 e 4 depois tem mais três níveis de dificuldade provavelmente eu acho que eu acho que é isso aqui nós vamos ter quatro atos no jogo todo eu estou reduzindo é pelo que eu tô vendo na tela tá bom não peguei essa informação ainda não fui buscar essa informação mas acho que não precisa então estou aqui no capítulo 1 tá capítulo 1 tem aqui os objetivos isso aqui desce vai ter um monte de objetivos tá é recompensas do capítulo aqui top secret que eles borrar alguma coisa que vai ter aqui eles não quiser mostrar tudo então é tá vendo aqui ó o primeiro objetivo ali coletar galoine cara é a plantinha você tá no mapa ali andando papá coletou a plantinha segunda segunda o terceiro aqui porque o segundo top secret tá tá coisado ali provavelmente é porque faz parte da história do jogo né então você tem que fazer alguma coisa na história do jogo e aí você vai completar o segundo ali ao terceiro é completar qualquer uma dança qualquer uma mano qualquer uma entra uma dança completa uma dança lá é completar um evento local prova de wilds vamos supor que você chegou na cidade lá aconteceu alguma coisa completou evento local aqui é completar uma dança em fracture pics mano então assim essas essas esses objetivos aqui né né que você vai ter que completar isso aqui vão te vai te dar o favor drop o que que é o favor drop é o o a pontuação que vai ser usada para você alcançar o nível aqui do passe de batalha muito simples muito simples todo mundo vai ter que fazer isso menos o pessoal aqui até o nível 20 porque e são muitos níveis tá é são muitos níveis de esse passe de batalha digamos para todos o única diferença aqui o pessoal pago vai até o 20 mas o restante mano o restante todo mundo vai ter que avançar tá ligado esse nível 20 que provavelmente é só do ato 1 então deve ter sei lá 80 níveis aqui tá ligado e aí é a gente vai desbloqueando aí os níveis à medida que a gente vai avançando no jogo naturalmente porque naturalmente essa receita que veio do Diablo 3 tá bom então no Diablo 3 você tem a uma jornada de temporada que é onde você resgata as premiações né você vem aqui você vai ter uma moldura de retrato vem aqui resgatei aqui é o asinha aqui resgatei o petzinho aqui quando você completa e de beleza então isso aqui é gratuito para todo mundo e no Diablo 4 vai ter ali as coisas que vão ser só para os prêmios as aparências aqui não tem pet mas vai ter aparência de cavalo vai ter aparência de personagem vai ser dancinha vai ter interação e algumas coisas só para os prêmios normal isso tem por exemplo no no Fortnite tem aquele outro joguinho dos balinhas de jujuba lá esqueci agora o nome dela mano eu tenho ela aqui no meu console inclusive se eu não tô enganado tá instalado é como que é o nome das balinhas de jujuba mano agora eu tô eu tô deixa eu ver se eu acho aqui você tá vendo o vídeo aí você vai você você vai tá na sua cabeça aí mais tranquila você vai lembrar é o jogo free to play mano como que é o que é o nome dele caraca velho bateu um Alzheimer aqui é aquele joguinho Battle Royale que vai até o final e só sobra um no final caramba será que eu desinstalei a droga mano tá com maior cara de que eu desinstalei que eu ia falar Among Us mas não é Among Us não é então no final você vai lá e pega a coroa né lá é a mesma coisa você vai cumprir os objetivos e aí se você for o cara que comprou parte de temporada você vai ter lá as skins que você vai ganhar a hora que você chegar no nível lá se não se não você não tem direito de recolher você continua para parte de temporada para recolher as coisas gratuitas então aqui por exemplo no Diablo 3 é a mesma mesmo sistema você vai ter os objetivos aqui ó então porque eu tô falando que todo mundo vai ter que fazer e funcionar de forma natural é não adianta por exemplo ah o cara tem até o nível 20 lá upado ele vai ter coisa para fazer na minha frente não mano mesma coisa ó é vamos objetivos do jogo aqui completar uma fenda nefalen quando você pegar é para upar o jogo numa temporada já por exemplo você vai começar por exemplo eu começo fazendo fenda então tipo primeira coisa que eu vou fazer primeira coisa que eu vou fazer é passar uma fenda aí depois é completar esse aqui é do primeiro né completar cinco caçados eu posso ali matar um boss matei um boss lá para completar cinco completou uma caçada é em gastar cinco gemas aqui só pode ser com que nem de qualquer nível então são coisas que você vai elevar o ferreira até nível 10 né joelheira com que a área mística de matar os boss tá alcançar nível 50 então são coisas que você faz é durante o up do jogo tá ligado normal natural e a mesma coisa vai ser no Diablo 4 tá muito óbvio isso para mim né é não tem necessidade nenhuma desse alarme todo que tô criando e você vai vir aqui você vai completar você vai pegar isso aqui né então baseado nisso aqui tá muito claro para mim é que tem nove ó o capítulo um só tem nove objetivos e chegou aqui no Diablo 3 ó vamos ver aqui no Diablo 3 vamos ver aqui quantos objetivos tem no Diablo 3 vamos lá pegar aqui na temporada ó nove objetivos mano é a mesma coisa eu tô cansado de falar é para as pessoas que vem perguntar as coisas para mim Diablo 4 ali é uma junção do que tem de melhor digamos em todos os diabos diabo imortal por exemplo você vai lá pega o aspecto lendário do seu item no no Diablo 4 vai lá na cidade pega aquele aspecto lendário a habilidade de se você fizer aqui o eu empurrei o teclado aqui a hora que você pode teclado aqui o mouse e ganha mil de poder então você pode pegar isso aqui eu quero isso aqui para build mas esse aqui ele é em nível 5 então eu dropei um igual aqui esse aqui vai ficar fraco mas eu quero essa habilidade aqui lá na frente então você vai na cidade extrai aquela habilidade lendária vai ficar guardado ali para você aí depois você pega um item amarelo bem mais forte por exemplo pega aquela habilidade lendária por aquele item amarelo que vai se tornar o item lendário então isso tem no Diablo Immortal se você nunca jogou lá tem você vai lá no inferno de cara pega o item lá vai no NPC lá pega o item lendário aprende aquela habilidade lendária e você vai por aquela habilidade lendária a hora que você quiser entendeu no caso aqui no Diablo 4 você vai gastar essa habilidade depois você vai ter que pegar outro item lendário com a mesma habilidade para poder guardar então você mas você tem essa opção de transformar o item raro em item lendário tem isso no Diablo 3 também né aqui dentro no cubo de canai enfim então é as coisas ainda existem as coisas ainda estão nos jogos tá e não vai ser pitwin mano pode ficar tranquilo é a brisa não vai fazer você gastar né 350 reais 450 reais né não tem nem não tem nem 400 né é 350 reais 450 reais e 500 reais no jogo aonde no meio do caminho sim alguém vai botar 10 mil reais no jogo e vai puxar todo mundo no PVP lá e vai ganhar de e vai ganhar de todo mundo você tá vendo aqui que os bônus é bônus XP bônus de Gold bônus de lixir aqui e bônus de achar material raro mano e isso aqui não vai influenciar em nada o poder do personagem tá ligado no máximo vai acelerar aqui a progressão do cara o cara o pá mais rápido lembrando que a cinza que é um negócio que é usado para o parque esses benefícios elas são gratuitas elas estão disponíveis para todo mundo então o jogo não vai ser pitwin tá bom galera parem de ter nóia por causa disso tá bom não peçam refunde velho por causa disso aqui e quem tá falando para vocês que o jogo vai ser pitwin tá passando uma baita de uma desinformação tamo junto bom espero ter lucidadamente vocês né porque eu se eu precisar eu falo de novo nas lives e tudo mais espírito de novo pode perguntar 50 vezes eu vou explicar para você 50 vezes e você vai poder upar o parte de temporada aqui e mesmo o cara que comprou o passe nível 20 aquele não pode pegar essa cinza aqui na tua frente e o para mais rápido que você porque ele comprou parte de temporada ele vai ter que upar ele vai ter que upar mesmo que ele pegue nível 10 mesmo que ele pegue nível 10 e ele não cumprir os objetivos aqui ele não o poupar de temporada então de repente você vai ter o parte de temporada mais evoluído do que o cara que pagou para o parte de temporada tá ligado então é tipo assim e a recompensa do jogo vai ser de acordo com o seu esforço não com seu bolso beleza então o jogo não é pitwin tá bom beijo de coração tô ficando por aqui um abraço fui